E o pessoal que falava que o Putin estava lutando contra a nova ordem mundial, agora o Putin está dizendo que ele vai ser a nova ordem mundial. Olha o que eu estou falando. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Rimmer e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, o desespero russo é palpável, né? Está querendo agora puxar saco do Brasil e da Índia, velho, para tu ver que derrota, cara. Bom, vamos falar a notícia primeiro, depois eu vou explicar o que eu estou querendo, porque eu estou achando tão engraçado isso, né? Vocês lembram do BRICS, né? É o Banco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um banco que foi inventado pelos socialistas aqui no Brasil, né? Lá com Lula, Dilma, não sei o que lá. Um absurdo esse troço. Eu acho que a gente está, esse tipo de aliança com gente desse tipo, né? Autoritário, isso não traz nenhum bem para o Brasil, só traz coisa ruim. Mas enfim, foi feito lá pelo Lula, a gente faz parte dos BRICS aí. E o que que aconteceu nesse caso, né? A Rússia, vocês sabem, ela está apertada pelas sanções do Ocidente e daí, ela está, a única coisa, o futuro da Rússia é virar uma Coreia do Norte, né? Ou seja, virar altamente dependente da China, se ela persistisse, se ela conseguir sobreviver, na verdade, porque as sanções são tão fortes que até a própria China tem saído fora de algumas coisas aí, né? Só que, lógico, fica feio para a Rússia dizer que depende da China. Então, ao invés disso, o que eles falaram? Não que agora a nova ordem mundial vai ser, os BRICS serão o pilar da nova ordem mundial, que o dólar vai cair, agora vai ser a moeda dos BRICS, que sei lá qual vai ser essa moeda aí, só para não dizer que é só a China, né? Porque é verdade, para a Rússia, o que interessa aqui é só a C, né? O Brasil, a Índia e a África do Sul, nem sei se estão tão nessa história aí. É verdade que Bolsonaro tem ficado muito reticente com relação a essa guerra, isso é uma coisa que me preocupa muito, mas tudo indica que o Brasil vai adotar neutralidade, mesmo não vai apoiar a Rússia nessa loucura que eles estão falando aí, né? Mas o mais engraçado dessa história, aí veio lá o Lavrov, né? O Sergei Lavrov, que é o ministro das relações exteriores da Rússia, falando que não, que vamos fazer uma nova ordem mundial, combate-se nos BRICS. Isso aqui é desespero, meu amigo. É o que eu falo para vocês, né? Quando começou essa guerra, um monte de gente aqui no Brasil está falando, não, porque o Putin está combatendo a nova ordem mundial, ele é um conservador contra a nova ordem mundial, E daí, eu fiz até um vídeo sobre isso lá na Visão Libertária, né? No dia que o Biden admitiu que vai haver uma nova ordem mundial e coisa, então eu expliquei que, olha só, esse negócio de ter uma nova ordem mundial não quer dizer nada. De vez em quando tem novas ordens mundiais, muda-se mesmo a situação geopolítica no mundo. Isso acontece de tempos em tempos e pode ser que esteja acontecendo agora mesmo. Agora, a questão toda é quem é que vai sair do outro lado? Isso é que ele tem que se preocupar, né? Essa ideia banal de que, ah não, o Putin está combatendo a nova ordem mundial. Para com isso, pô, deixa de ser maluco, cara. Tira o chapéu de alumínio, não tem essa não. O Putin quer a nova ordem mundial tanto quanto qualquer outro, só que ele quer ele controlar a nova ordem mundial. O Biden, quando eu falei também, eu expliquei no meu vídeo lá do Visão Libertária, o Biden quer controlar a nova ordem mundial. Vai conseguir? Não, não vai, mas querer ele quer. O Putin quer também, olha só. Fazendo a ordem mundial com Rússia, China, Brasil e Índia. Caramba, meu amigo, que fim de carreira. Olha só. Toda vez que você repara uma nova ordem mundial que houve no passado, todos os ciclos econômicos sempre foi em direção a mais liberdade econômica, por um motivo muito simples. Se você tem mais liberdade econômica, você enriquece mais. E no final das contas, as guerras, ao longo prazo, são sempre definidas pela economia. Você pode ter um movimento ruim num momento? Pode. Pode ter um movimento ruim num momento. Mas se você pegar a estatística, quanto mais forte a economia de um país, mais ele tende a se sair melhor do outro lado, de qualquer guerra, de qualquer disputa, de qualquer situação. Pelo motivo simples, que tudo custa dinheiro. Se você tem uma boa economia, você vai ter um exército melhor, vai ter uma força armada melhor, você vai atrair as melhores cabeças para o seu país. Então, você tende a ganhar. Então, em toda nova ordem mundial, sempre o que surgiu depois foi algo mais liberal, mais libertário, com menos governo, com mais liberdade para as pessoas do que de todas as opções que você tinha ali. Então, aconteceu isso quando o império holandês caiu e a libra inglesa passou a ser a moeda de circulação do mundo. Depois a Inglaterra caiu, o império britânico caiu e aí os Estados Unidos se tornou o novo poder mundial. E existe a possibilidade de agora isso mudar? Existe. Quem que eu acho que vai ser? Eu acho que vai ser o Bitcoin. Eu acho que, sinceramente, o que a gente está vendo a acontecer é a falência até dos países mais liberais economicamente no mundo, como os Estados Unidos. Nunca que vai ter um regresso para uma situação de menos liberdade econômica pelo simples motivo, que a China está quebrada. O pessoal fala, não, mas a China é a nova potência, não sei o que lá. Olha a bolsa da China nos últimos dias, ela está quebrada. Com essa guerra na Rússia, isso está ferrando a China completamente. Ela já não vinha bem por conta da Evergrande, das empresas imobiliárias, está derretendo a bolsa na China. A Rússia, não preciso nem dizer. Ah, tem gente de vez em quando o pessoal fala assim, não, mas olha só o rublo, está no valor tal. Meu amigo, a Rússia está desesperada, ela está fazendo o que pode e o que não pode para manter o valor do rublo. Vai conseguir fazer essa brincadeira por quanto tempo? Eu não sei. O fato é, eu aposto naquilo que disse o analista da FSB. Não chega no verão. O verão lá no hemisfério norte começa em junho, julho agora. Não chega até lá. Final de maio já vai estar quebrando esse troço. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Quanto a fazer um coisa comigo... Eu não estou fazendo um pouco do Brasil, não. Eu acho que o Brasil tem uma posição privilegiada neste momento para estar lá no topo dessa nova ordem mundial, sim. Não apoiando a Rússia. Não apoiando regimes ditatoriais forçando a sua vontade sobre os outros. Ao contrário. O Brasil ficando neutro. Está bem. Está bem. Eu acho melhor, seria melhor se estivesse do lado da Ucrânia. A Ucrânia claramente é quem foi atingida nisso daí. E, claramente, ficar do lado da Rússia é errado. Ficar neutro, eu acho errado também. Eu acho que a gente devia ficar do lado da Ucrânia. Mas ficar numa posição de neutralidade não é tão ruim assim. O Brasil tem uma possibilidade boa. Bastava adotar o Bitcoin. Adotando o Bitcoin ficaria uma maravilha. Acabando com o real, que está mais do que na cara que esse pessoal político não consegue gerir moeda. Bota o Bitcoin como moeda do Brasil, a gente teria uma chance muito grande de estarmos ali. Não vou dizer que seja o topo, mas está bem posicionado na nova ordem mundial, meu amigo. A tendência é essa. É mais liberdade. Eu não sei como vai ser essa nova ordem mundial, mas eu suspeito que vai ter muito a ver com criptomoedas, com libertarianismo e com o fim do Estado. Escreve aí, hein? Pode me cobrar daqui a 20 anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.